Olá alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje iremos aprender a fazer um leite de amendoim. Sim, é possível fazer um leite de amendoim. Eu estou aqui com um pacote de amendoim para mostrar para vocês. Ele já vem descascado, mas pode ser aquele amendoim que você compra no mercado, no supermercado. Ele vem com a casquinha rosa. Eu não sei se vocês lembram desse tipo de amendoim, desse tipo de pacote de amendoim. Ele vem com a casquinha rosa vermelhada e aí pode ser esse também. É um amendoim cru e sem sal, né? Porque você não vai querer tomar um leite salgado, né? Então, vamos lá. Você vai precisar colocar o amendoim de molho numa água filtrada. Uma água ou mineral, filtrada ou mineral. De 8 a 12 horas. Então, aqui o meu já foi hidratado de 8 a 12 horas, né? Tem que ficar de molho. E aí, esse amendoim, ele vai soltar algumas coisinhas que não são muito boas, né? Que a gente chama de antinutrientes. Que a gente não pode tomar nem comer. Então, aqui, essa água, eu vou ter que descartar essa água, jogar fora, né? E eu vou colocar isso numa peneira. Então, eu venho aqui numa peneira. Coloco o meu amendoim aqui. E aí, eu tenho que descartar essa água que estava de molho. Eu venho aqui e lavo o meu amendoim. Vou colocar no liquidificador a seguinte medida. Vocês vão pegar, encher de amendoim uma xícara, uma xícara e colocar no liquidificador. E aí, vocês vão pegar com a água filtrada ou água mineral, vão encher 4 xícaras de água e colocar no liquidificador. Repetindo, pega uma xícara de amendoim, colocou lá. Depois, vai pegar mais 4 xícaras. Então, vai 4 vezes encher essa xícara com água e colocar no liquidificador. Essa medida, eu vou deixar na descrição do vídeo, essa medida para fazer o leite de amendoim. Agora, o restante do amendoim, você pode guardar no congelador, tá? Pode guardar, que aí você pode até guardar nessa porção aqui de xícara. Que aí, você não precisa ter o trabalho de ficar hidratando todo dia. Eu aqui faço em casa dessa forma. Eu pego, tipo, meio quilo de amendoim. Deixo de molho, de 8 a 12 horas. Faço esse mesmo processo de lavar. Lavo o amendoim, lavo ele todinho. Aí, pego a xícara lá, que eu vou fazer o meu leite de manhã. E o restante, eu guardo no congelador. E amanhã, eu não preciso hidratar, já está hidratado. Aí, eu só enchi a xícara. Vamos ver se vocês lembram. Uma xícara de amendoim para 4 xícaras de água, tá bom? Agora, eu vou bater tudo. Vou deixar batendo bastante. Então, aqui eu tenho um coador de voal, tá? Coador de voal. Eu postei um vídeo na semana passada para os pais de vocês, o responsável, fazer o coador de voal. Tem lá no vídeo, lá, na... Tanto no... Que eu postei tanto na página da escola, quanto lá no Classroom, lá no mural. Eu postei esse vídeo, tá? Esse tecido, ó, voal, é fácil de encontrar em qualquer loja de tecido e tem um custo bem em conta, tá? Tem várias cores, né? Eu só tinha essa cor aqui, aí eu peguei essa. Normalmente, eu gosto da mais clarinha. Até para poder... É para leite, eu gosto da mais clarinha. Esse aqui é mais quando eu faço alguma coisa com tempero, que aí vai manchando o tecido, tá? Aqui, gente, ó, eu vou esticar aqui na minha panela. Tá vendo? Eu coloquei aqui na minha panela, estiquei aqui, que ele vem com elástico. Ele é bem fácil de fazer, não precisa ser costureira. Porque eu ensinei uma forma bem, bem fácil mesmo de fazer. Tá? E eu também não tenho habilidade para costura e eu fiz, tá? E aí, agora, é só colocar o que foi batido no liquidificador aqui para coar. Então, eu já bati bastante, tá? E aí, eu vou pegar o liquidificador. Vou derramar tudo que eu bati aqui no coador do voal, tá? Coloquei tudo. E aí, eu venho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem essa pontinha aqui. Eu venho aqui com cuidado. Vou afastar um pouquinho para poder aparecer melhor. Eu venho aqui com cuidado. Puxo aqui. Mais ou menos assim. Aí, eu venho aqui, ó. Dou uma enrolada com elástico aqui. Tá vendo, ó? Dei uma enroladinha. E aí, eu vou pegar com a mão. Tem que estar com a mão limpa, tá, gente? Ó, para fazer isso. Aí, eu venho aqui e espremo tudo. Só vai sobrar o resíduo, que é a farinha de amendoim. É assim que a gente faz farinha. Quem não sabia, tá sabendo agora. Tá? É um processo de filtragem, para poder retirar a farinha. Aí, aqui, ó. Eu espremo bem. E aqui dentro, dentro aqui do meu voal, temos a farinha de amendoim, que não é para jogar fora, tá? Tudo se transforma. É para fazer receitas. Pode ser de bolo, pode incluir na receita de bolo, pode incluir na receita de cookies, de biscoitos salgadinhos. Quem tiver interesse em alguma receita de cookies ou biscoitos salgadinhos, é só colocar nos comentários, que aí eu faço um vídeo para mostrar como é que pode utilizar essa farinha que vem aqui dentro. Então, olha que coisa legal. A gente faz um leite vegetal, né, com amendoim, que é um produto barato, a gente encontra no supermercado, é barato. E aí, a gente tem um leite muito nutritivo. Deixa eu mostrar aqui o leite. Olha só. Ele é bem grossinho, bem nutritivo. E ainda, o resíduo que fica no saquinho, eu posso fazer um biscoitinho. Então, é muito bom. Bom, e aí eu vou dar dica nos próximos vídeos, como utilizar esse leite, né? Você pode bater com várias frutas, a fruta que você gosta. Ou pode colocar com chocolate, que o pessoal gosta muito de chocolate. Ou pode tomar café com leite. Então, tá aqui, ó. Leite de amendoim, super nutritivo. Tá? Eu agora vou tomar café com leite. Eu amo café com leite. E é com esse leite aqui, tá bom? Beijos.